Em sua terceira geração, o Galaxy Buds passou por uma grande reformulação, trazendo agora um novo visual, um novo estojo e até mesmo um novo modo de operar. Muita gente inclusive falou que o Galaxy Buds 3 e o Galaxy Buds 3 Pro agora estão parecidos com os AirPods da Apple. Honestamente, acredito que a Samsung nem deva ligar muito para isso, desde que os seus fones de ouvido vendam bastante. O fato é que realmente o estojinho e os próprios fones estão muito bonitos nessa geração. O Galaxy Buds 3 traz um formato auricular, enquanto que o Galaxy Buds 3 Pro traz um formato intra-auricular. O Buds 3 Pro vai dentro do ouvido, enquanto que o Buds 3 tradicional fica um pouquinho mais externamente, ele não entra dentro do seu canal auricular. E para as pessoas que se incomodam com o fone entrando lá dentro do seu canal auditivo, isso pode ser um ponto bastante positivo. Ele traz cancelamento de ruído ativo, uma bateria que pode durar até 24 horas utilizando o seu estojo de recarga. E agora ele traz novos comandos para você aumentar e diminuir o volume, tocar a música, pular para a próxima faixa ou voltar para a faixa anterior. Tudo isso controlado por aplicativo. Você inclusive pode personalizar esses comandos de uma forma um pouquinho limitada, mas nós vamos falar de tudo isso aqui nesse vídeo. E o melhor, hein? O Galaxy Buds 3, nesse momento, está com um preço bastante interessante. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você se interesse. Mas antes de bater o martelo, assista esse vídeo até o final para você conhecer todos os detalhes do Galaxy Buds 3. E aproveita também para deixar aquele like, que ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então, a forma que você tem de ajudar aqui o canal é deixando o seu like. E você que anda não inscrito, fica também o convite para se inscrever. Aqui tem vídeos diários de tecnologia. Eu falo de fones de ouvido, smartphones, tablets, notebooks, TVs, aparelhos de som. Ou seja, tem uma infinidade de produtos aqui para vocês conhecerem e vídeo todo dia. Então se inscreva, ative o sininho e torna-se Big Geek você também. E aqui está o Galaxy Buds 3. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Ele está muito bonito. Tanto a caixinha quanto os fones estão bem diferentes em relação às gerações anteriores. E eu gostei bastante do visual. Temos aqui o Buds 3 e os Buds 3 Pro também. Eles até são bastante semelhantes. A diferença básica entre os dois é que o Buds 3 Pro tem um formato intra-auricular, enquanto que o Buds 3 tem um formato auricular. Então ele não fica dentro da orelha. O Buds 3 é mais caro e também tem uma qualidade de áudio melhor. Tem, entre aspas, porque o Galaxy Buds 3 já consegue entregar uma qualidade excelente. Olha, áudio é outro ponto onde esses dois fones mandam muito bem. Vou deixar ele aqui de canto, né? O Buds 3 Pro, qualquer coisa, a gente aborda ele mais para frente. A primeira novidade é justamente esse estojinho. Ficou muito bonito. Ele não tem mais o formato horizontal, né? Em sim vertical agora, de se encaixar os fones. Temos aqui essa parte transparente que permite você visualizar os fones. São duas opções de cores. Essa aqui que é a grafite e também a branca. Eu, particularmente, gostei mais da grafite. As duas são bonitas, mas essa aqui realmente achei linda demais. Inclusive com essa tampa transparente aqui com a pintura fumê, eu achei que ficou realmente bem legal. Aqui a gente pode ver até o logotipo da Samsung, né? Que fica no estojinho. A porta USB tipo C de recarga fica aqui. E o botão para fazer o pareamento e também para resetar os fones fica aqui na parte de baixo. Bom, vamos tirar aqui os fones. Outro detalhe que eu gostei bastante é que, reparem que temos aqui a cor azul e a cor laranja. Isso aqui ajuda a identificar onde vai cada fone. Então aqui na parte inferior, onde fica o microfone, temos do lado direito a cor laranja, enquanto que do lado esquerdo temos a cor azul. Então na hora de guardar, se você ficar na dúvida, é só olhar a cor que você facilmente consegue identificar. Até porque eles têm um visual simétrico, né? Eles têm aqui basicamente o mesmo tamanho. O estojo, ele tem um peso total de 46,5 gramas. É bem leve e traz uma bateria de 515 miliamperes. Os fones são mais leves ainda. Eles trazem apenas 4,7 gramas de peso e uma bateria interna de 48 miliamperes. Bom, não só o estojo, mas o fone também está bastante mudado aqui, bastante diferente. E não há como negar que ele lembra bastante os AirPods da Apple, né? Tem a mesma aparência aqui. Tanto o Buds 3 Pro lembra muito o AirPods Pro, como o Buds 3 lembra muito o AirPods tradicional. Ele traz três microfones integrados, além de fazer a captação do seu áudio, um dos microfones fica aqui, ele também traz mais dois microfones para fazer um cancelamento de ruído. Um fica aqui nessa região e o outro fica internamente, justamente para poder capturar o áudio do seu ouvido. Inclusive, nessa geração, a Samsung utiliza vários recursos do Galaxy AI para poder melhorar a experiência de uso. Quando você coloca os fones no ouvido, ele vai fazer um teste do áudio no seu canal auricular para poder adaptar o áudio de forma personalizada para que ele fique com a melhor qualidade possível e para que o cancelamento de ruído também seja bastante efetivo. E algo que eu já vou adiantando para vocês, mesmo sendo fone auricular, ele consegue ter um cancelamento de ruído muito bom. O Buds 3 Pro é melhor justamente porque, por ser intra-auricular, acaba pressionando mais, isolando melhor o ouvido, mas o Buds 3 também faz um excelente trabalho. Acredito que, se o seu problema for o cancelamento de ruído, o Buds 3 já vai atender muito bem. Então, temos esse visual bastante diferente e aqui nessa região, agora temos novos controles por toque. Agora você faz pressão para poder ativar os controles. Quando você pressiona aqui, se pressionar uma vez, vai funcionar com o botão Play e Pause. Se pressionar duas vezes, ele vai para a próxima faixa e três vezes vai para a faixa anterior. Isso nos dois fones, tanto no direito quanto no esquerdo. Se você clicar e segurar, ele vai mudar entre os modos de cancelamento de ruído ligado, cancelamento de ruído desligado e modo ambiente, onde ele vai abrir os microfones para poder capturar o áudio externo. Dessa forma, você consegue conversar com as pessoas, ouvir os sons externos, sem precisar tirar o fone de ouvido. Inclusive, eu uso muito esse recurso, curiosamente, em shows, porque às vezes o som é muito alto, o ensurdecedor incomoda os ouvidos. Então, coloca o fone de ouvido, liga o som ambiente e ele vai dar uma certa filtrada. Dessa forma, eu consigo ouvir o áudio sem machucar os ouvidos. É bom também em corrida de Fórmula 1, Stock Car, então eu uso bastante esse recurso. Agora eu vou encaixar aqui os fones para vocês poderem ver. Ele tem agora essa haste, que fica um pouquinho para fora, está aqui. Eu sempre tenho que tomar o cuidado de não deixar os fones assim, meio abertos, que fica feio para caramba. Então, eu sempre dou aquela pressionada para ele ficar mais rente, ficar mais rente aqui, ao seu corpo, ao seu ouvido, da sua bochecha também. E é bem interessante os toques, quando eu toco uma vez só, ele dá uma pequena vibrada, também faz um pequeno barulho, mostrando que ele aceitou o toque. Aqui eu pausei a música, dois toques, eu avancei para a próxima música, três toques, regressei para a música anterior. Agora eu vou clicar e segurar por um tempo. Aqui ele já abriu os microfones, eu estou no modo transparente, vou clicar e segurar de novo. Aqui ele está no modo normal, segurando mais uma vez, ele vai ligar o cancelamento de ruído ativo. E para poder controlar os fones, basta você instalar o aplicativo Samsung Wear. Esse aplicativo funciona também em outros dispositivos Android. Na verdade, você não precisa do aplicativo para poder utilizar o fone, ele vai se conectar com qualquer dispositivo via conexão Bluetooth. Porém, com o aplicativo, você consegue ter acesso a mais informações. Está aqui mostrando o Galaxy Buds 3 e aqui eu consigo ver a quantidade de bateria e por aqui eu posso também ligar o cancelamento de ruído diretamente pelo aplicativo ou desabilitar. Aqui eu também clico em qualidade e efeitos sonoros. Ele traz aqui esse áudio 360. Como funciona esse áudio 360? Quando você está assistindo um vídeo, ouvindo uma música com o aparelho apontado para esse lado e você inclina a sua cabeça, o áudio vai meio que transformar o movimento direcionado para onde está o seu aparelho. Então, ele dá esse efeito 360 graus. Eu, praticamente, não gosto muito desse efeito, tanto que ele está até desabilitado aqui, mas algumas pessoas podem curtir. Então, é bom saber que ele traz esse modo também. Por aqui você também pode ajustar o equalizador. Está aqui no equilibrado. Inclusive, o equalizador dele padrão já é muito bom. Você pode aqui reforçar graves, deixar aqui no modo dinâmico, mais agudos, nítido ou personalizado também. O dinâmico é bem interessante porque ele vai se adaptar de acordo com o ambiente externo e também com a música que está tocando. Então, aqui ele vai utilizar a AI para poder fazer os ajustes de acordo com o ambiente que você está e, dessa forma, pode entregar um resultado melhor. Aqui nós temos também a opção de realçar diálogo para ficar mais fácil de você ouvir vozes em vídeos, por exemplo, né? Dessa forma, fica mais destacado. E aqui também tem a normalização de volume que evita que o som fique do nada muito alto e, dessa forma, machuque os seus ouvidos. Então, está aqui. Aqui a gente também tem as outras opções avançadas de qualidade, como o áudio de altíssima qualidade. No caso aqui, os fones de ouvido vão tocar áudios em 44,1 kHz e 16 bits. Mas é possível que o Galaxy Buds 3 tenha um bit rate mais alto, tenha um som hi-fi. Ele consegue alcançar até 96 kHz a 24 bits. Então, ele consegue tocar áudio de melhor qualidade, mas, para isso, aqui acaba sendo necessário você ter um aparelho mais recente da Samsung e um modelo top. Algum da família S, pode ser o S23, o S24, Z Fold 5, o Z Fold 6, o Z Flip 5, o Z Flip 6. Tem que ser um smartphone mais recente e dos modelos tops para que ele consiga tocar áudio em 96 kHz a 24 bits. Caso contrário, ele vai tocar no formato padrão, 16 bits com 44,1 kHz. Por aqui, eu também consigo configurar os controles do fone de ouvido. Reparem aqui que tem a opção de pinçar, esse toque que você faz com os dois dedos, a Samsung chama de pinça, o efeito de pinçar aqui, você pode, inclusive, desligar esse recurso se você não quiser utilizá-lo, por exemplo, na hora de dormir e aqui você consegue fazer uma configuração. Por exemplo, aqui, então, pensar uma vez reproduz ou pausa, duas vezes vai para a próxima faixa e três vezes vai para a faixa anterior. E para aumentar e diminuir o volume, você desliza para cima, é bem interessante isso aqui. Você vai fazendo esse gesto deslizando para cima, eu estou aumentando o volume. Se eu deslizar para baixo, repara aqui que o volume vai diminuindo aos pouquinhos. Então, você desliza várias vezes para aumentar, desliza para baixo várias vezes para poder diminuir. Eu acho bem interessante esse recurso também. E aqui, nós temos a opção de pinçar e segurar. Do lado esquerdo, você pode escolher um desses recursos. Alternar o controle de ruído, acionar assistente digital, intérprete, consciência plena ou Spotify. E aqui do lado direito também, você pode deixar, inclusive individual, para o fone esquerdo e para o direito também. Então, ele traz essa opção de personalização, mas reparem que no controle de mídia aqui, isso aqui é padrão, não dá para você, por exemplo, configurar dois toques no fone esquerdo para uma função e dois toques no fone direito para outra função. Eles vão sempre obedecer a mesma sequência de funções. E também tem a opção aqui de pinçar para atender chamada e pinçar e segurar para poder recusar a chamada. Aqui em configurações de fone de ouvido eu consigo fazer outros ajustes, inclusive habilitar aqui no Labs o modo de jogo para ele diminuir a latência e entregar uma experiência melhor. Quando você dá um tiro, por exemplo, em um jogo de tiro, o som que você vai ouvir do tiro vai ser mais rápido, vai ser ouvido sem lag, sem atrasos, ativando esse modo de jogo. E aqui também tem a opção de você buscar o fone, ele vai tocar aqui, vai te mandar a localização e dá para ele tocar um áudio também para você conseguir localizar. Então aqui pelo aplicativo Air você consegue ter mais informações, consegue ter uma melhor usabilidade do fone. Bom, quanto a bateria, ela não dura tanto assim. Com o cancelamento de ruído ligado, a duração da bateria vai ser de até 5 horas para a música e de até 3 horas e meia para a conversação. Com o estouro de recarga você consegue ampliar o tempo de conversação para até 18 horas e o tempo de música para até 24 horas. Então ele suporta várias cargas, você consegue um total de até 24 horas de reprodução de música com o cancelamento de ruído ligado. e utilizando o estouro de recarga. Agora com o cancelamento de ruído desligado você consegue ampliar esse tempo. Conversação já pula para 4 horas, reprodução de música já pula para 6 horas nos fones e com o estouro de recarga essa autonomia para a reprodução de música por exemplo pode chegar até 30 horas. Esse fone também traz o auto switch que é bem legal, você consegue conectar em dois positivos simultaneamente e quando você toca a música em um ele vai tocar. se você começar a tocar a música no outro e pausar no primeiro ele passa a tocar no segundo dispositivo então você consegue fazer essa alternância o que acaba sendo bem legal. Ele também traz integração com os smartphones da família Galaxy que suportam o Galaxy AI como por exemplo no modo intérprete. Quando você está conversando com uma pessoa em outro idioma e essa pessoa ela manda um áudio para você esse áudio será traduzido para texto e esse texto será lido na sua língua diretamente no fone de ouvido então ele traz essa integração. E falando em Galaxy AI temos também o localizador adaptativo que vai se adaptar de acordo com o ambiente que você estiver e o cancelamento de ruído também tem um modo adaptativo onde ele vai pegar os sons ambiente para poder fazer a análise e dessa forma entregar o melhor cancelamento de ruído possível. Qualidade sonora excelente é um dos pontos altos aqui do Galaxy Buds 3 tanto o Buds 3 quanto o Buds 3 Pro entregam uma qualidade de áudio excelente gosto demais e olha curti muito aqui o áudio do Buds 3 eu particularmente acho que ele deixa nada a desejar em termos de qualidade de áudio quando comparado com a versão Pro a versão Pro ela se beneficia de ter o modo intra-auricular então ela vai se encaixar melhor no seu ouvido vai ficar mais preso vai isolar melhor o áudio externo mas o Buds 3 tem um cancelamento de ruído excelente consegue isolar bastante o áudio externo traz uma qualidade de áudio excelente como falei para vocês e ele não machuca o ouvido é mais difícil ele machucar o ouvido justamente por ser um fone externo. Bom mas como é um fone auricular ele também não fica tão bem fixo quanto o modelo Pro que traz aqui a borrachinha então ele consegue ter um isolamento melhor mas no geral ele se encaixa muito bem somente quando eu vou dormir às vezes que eu vou dormir ouvindo música ele acaba se desencaixando justamente porque ele não fica tão bem preso quanto o modelo intra-auricular. E agora eu estou gravando aqui o áudio usando o Galaxy Buds 3 para a gente testar a qualidade normalmente o áudio não fica tão bom no gravador de voz ele acaba sendo mais limitado mas aqui a ideia é mais testar o alcance então vou me levantar aqui e vou até outro estúdio para a gente poder testar a questão do alcance então olha só estou aqui passando para outra sala e estou de costas talvez o áudio já esteja prejudicado mas vamos ver vou até a ponta aqui e inverter agora eu vou voltar e depois vamos ver como é que vai sair o áudio como é que vai ser a qualidade do áudio aqui retornando voltei para o estúdio acho que agora já deve ter normalizado então vamos ver como é que ficou a qualidade bom e quanto aos preços ele foi lançado com o valor meio salgado R$ 1.699 mas hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo já é possível encontrá-lo por menos de R$ 820 um valor muito bom é uma promoção não é um preço comum mas já é muito fácil encontrar o Galaxy Buds 3 na faixa dos R$ 1.000 então ele foi lançado com o preço meio salgado mas hoje é possível encontrá-lo por R$ 1.020 R$ 1.000 um pouquinho menos do que isso e como eu falei para vocês em promoção consegui encontrá-lo até por R$ 819 é um preço muito bom pelo conjunto que o fone oferece ele tem uma boa integração se você tiver um smartphone da família Galaxy S ou da família Galaxy Flip Z Fold a experiência de áudio pode ser ainda melhor graças ao modo HiRes e apesar dele realmente ter ficado mais parecido com os AirPods eu gostei bastante desse novo visual eu acho que ficou bem prático eu gostei bastante do gesto de pinça para poder avançar ou retroceder entre as faixas para poder pausar e tocar a música e gostei também dos gestos aqui para você aumentar ou diminuir o volume foi uma mudança radical não há dúvidas disso não tem nenhuma identidade visual com as gerações anteriores mas eu curti bastante aqui esse novo visual tanto do Buds 3 quanto do Buds 3 Pro e os dois fones são bastante interessantes bom galera então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido esse vídeo não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito se inscreva e nosso Peguique você também grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau